Seja muito bem vindo a mais um programa voz da Assembleia de Deus aqui pela sua TV Boas Novas A paz do Senhor pra você e pra sua família No programa de hoje você vai conferir Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus com tema virtuosas Aniversário de seis anos da congregação da Iedan da Djalma Batista Impacto Evangelístico em Manacapuru Uma viagem feita pelo pastor Jonatas Câmara ao Rio de Janeiro Neste momento vamos louvar ao Senhor com o hino da Arpa Cristã Cristo, 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 nome ser igual Enches o contrito de prazer celestial Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor E riquezas que fui em cauda lá no trono do Senhor Cristo, 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 nome ser igual Enches o contrito de prazer celestial Pelas águas surdas que levou Provas surdas encontrei Mas Jesus bendito me viou O seu sangue vencerei Cristo, Cristo, Cristo Cristo, nome ser igual Enches o contrito de prazer celestial Cristo numa nuvem voltará Baixará o céu em luz E do seu poder E do seu poder me levará E do seu poder me levará Pra celebrar o bom Jesus Cristo, 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 nome ser igual Enches o contrito de prazer celestial Convido a igreja Enches o contrito de prazer celestial Deus abençoa a sua vida com certeza através dessa linda mensagem musical Que é o hino da harpa cristã Hinos inspirados, hinos abençoados Que o assembleano com certeza nunca vai deixar de cantar Nesse momento vamos conferir O que aconteceu de melhor no congresso de mulheres da EADAM Congresso Virtuosas Que reuniu cerca de 10 mil mulheres Todas as noites aqui no auditório Canaã Com certeza Deus abençoa essas mulheres E vai abençoar a sua vida através dessa matéria Mulher virtuosa Quem achará O seu valor em muito trapaços das mais finas joias Provérbios 3.10 Você é muito preciosa Sem você eu não consigo viver Depois de Jesus você é a coisa mais preciosa que existe na minha vida Um beijo Adoradoras, virtuosas, amadas do Senhor Mulheres guerreiras Sou inteira, sou inteira Tudo que eu sou inteira Foram três dias de muita festa e comunhão Em um dos maiores congressos já realizados no Amazonas O congresso de mulheres da EADAM Na abertura, uma apresentação especial contando a história da primeira mulher na Europa Que se tem notícia que aceitou Jesus Jesus entrou verdadeiramente no meu coração No louvor, Raquel Veras de Goiânia E Ariely Bonatti do Rio de Janeiro Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Uma noite para ficar na memória Com a ministração da pastora Lucy Vaz de Curitiba No segundo dia, mais bênçãos Mais louvores E mais palavra de Deus Com as pastoras Jaqueline Lodos Rebeca Câmara E a bispa Ana Eunice Gonçalves Ainda no segundo dia A pastora Ana Lúcia Câmara Recebeu 30 mulheres De áreas carentes de Manaus Que além da palavra Receberam presentes e cestas básicas Momento muito especial Das 30 mulheres 10 aceitaram Jesus São 10 famílias Que vão começar a ser transformadas São 10 famílias Que existe a perspectiva E a possibilidade Certeira, vou dizer assim De serem, terem filhos transformados De ter um mundo novo De ter um, de Deus mudar a história dessas pessoas Além das ministrações O congresso contou com uma super estrutura Uma carreta da mulher Com exames de mamografia E ultrassonografia Várias lojinhas Com artigos para mulheres Uma ação social Com emissão de documentos E uma feira artesanal Com produtos feitos pelas mulheres Tudo para a honra e glória Do nosso Deus No terceiro dia Mais surpresas Com o lançamento do CD instrumental Íntima Adoração Vol. 2 Na pastora Ana Lúcia Câmara Na noite de encerramento Começo de uma vida nova E cheia de Deus Para as mulheres virtuosas Do nosso Brasil E essa noite realmente foi apoteótica O poder de Deus A palavra do Senhor Para nós nos levantarmos E como a gente diz em bom português Peitar esse mundo Pecado Que quer mandar Que quer se impor E Deus está nos revestindo de poder Ele está nos dizendo Nos dizendo Minha filha vai Vai que eu vou na tua frente E o mal não vai prevalecer Da abertura ao encerramento Muita excelência e umpção Nas ministrações E apresentações Só agradecendo a Deus Por tudo que ele fez Ele foi além das nossas expectativas Mas isso é comum dele, né? Porque nada dele é ordinário Comum Tudo dele é extraordinário Então A nossa expectativa Por mais que seja grande A dele sempre vai superar Então foi o que aconteceu No nosso congresso Mulheres foram cansadas Eu fui a primeira a ser tomada Por essa presença do Senhor E tenho certeza Que nós não seremos mais iguais Somos um exército Somos uma potência No Senhor Durante os três dias de festa A missionária Boas Novas Sob o comando do diretor-geral Pastor Tiago Câmara Esteve fazendo a cobertura ao vivo De todo o congresso De mulheres Mas o congresso de mulheres Da nossa igreja É um evento geral Para toda a igreja Para todas as mulheres Para todas as pastoras Levitas Obreiras E a Boas Novas Precisa marcar presença Precisa dar o seu melhor Doar o seu melhor Esta igreja Esta obra Glória a Deus Glória a Deus Pela vida da pastora Ana Lúcia Câmara Toda a coordenação As mulheres Que tomaram a frente Desse congresso Lindo congresso Eu acredito que é o maior Congresso de mulheres Do Brasil E com certeza Deus falou poderosamente Deus ministrou nos corações Das mulheres Aqui na cidade de Manaus E através Da nossa Boas Novas Que fez a cobertura completa Abençoa a sua vida Na sua casa Aí no seu estado Que Deus possa abençoar As mulheres Que Deus possa continuar Usando as mulheres No nosso Brasil Através da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Neste momento Vamos acompanhar O impacto evangelístico Lá na cidade de Manacapuru Lembrando que a Assembleia de Deus Tem esse projeto abençoado Que é evangelizar o Amazonas E estamos todos os anos Em vários lugares Municípios Evangelizando É um impacto evangelístico Que com certeza Tem feito a diferença Na vida de muitas pessoas Aqui no estado do Amazonas Confira agora Essa linda matéria Pelo segundo ano consecutivo A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas Sob o comando Do presidente da igreja Pastor Jonatas Câmara Realizou o impacto evangelístico No município de Manacapuru Distante 84 quilômetros Da capital Desta vez A Iadã enviou 150 evangelizadores Até a princesinha Dos Solimões No período onde aconteceu Mais um festival De cirandas 150 mil literaturas Foram distribuídas Nas casas Nas ruas Em todo lugar Lá iam eles Fardados com a camisa do impacto E principalmente Com o coração Cheio do amor de Deus Para compartilhar Com o povo de Manacapuru A gente não esperava por eles Mas eles vieram Deus mandou Deus sempre manda uma benção Então a gente Fomos agradecidos Por eles virem aqui E a nossa primeira abordagem Já gerou nesse fruto Que nós estamos vendo aqui A equipe da TV Boas Novas Liderada pelo pastor Tiago Câmara Diretor-geral da emissora Acompanhou mais uma abordagem Dos evangelizadores Nesta ocasião O dono da casa Pediu oração E acabou por se entregar A Jesus Porque do jeito que estava A minha situação Estava meio ruim Aí eu Vocês andando Vinha até aqui Aí eu pedi para entrar aqui Para dar uma orada Para pedir a Deus Que farte o mal daqui Eu creio Eu vou Criar na vitória mesmo E vou ganhar essa vitória Se Deus quiser Antes de terminar a visita Surge a esposa dele Que a exemplo do marido Também entregou sua vida Ao Salvador Luz Nesse momento Eu te aceito Eu te aceito Como meu único Senhor E Salvador Além do trabalho espiritual E evangelístico A IADAM realizou também Um trabalho social Que beneficiou Centenas de pessoas Com atendimentos gratuitos Na área médica Com distribuição de medicamentos Atendimento psicológico Jurídico Corte de cabelo Manicure E expedição de documentos O trabalho deste ano Em Manacapuru Fechou com chave de ouro Com a realização De um grande batismo Em águas Com mais de 100 irmãos Alguns dentre eles Fruto desse trabalho De evangelismo de impacto Duzentas e quarenta e quatro Vidas aceitaram Jesus Cinquenta e oito Reconciliação E quarenta Pedidos de oração Então nós estamos Encerrando O impacto evangelístico Que Manacapuru De uma forma Muito especial Que Deus assim Venha continuar Nos abençoando Nós louvamos ao Senhor Jesus Por tudo que ele tem Realizado aqui na igreja Assembleia de Deus Na cidade de Manacapuru Os impactos evangelísticos Realmente Tem trazido Grandes resultados Né? Em salvação de vidas E a igreja Ela não tem Ficado de braços cruzados Glória a Deus Glória a Deus Da cidade de Manaus No Boi Manaus No Carnaval Lá no Festival de Parintins Evangelizando Pregando o Reino de Deus É a missão Da igreja Assembleia de Deus Aqui no Amazonas Fazendo a diferença Queremos mandar um abraço Para o pastor Antônio Alves Laimana Capuru Que é o coordenador Da igreja Assembleia de Deus Naquele município E todos os irmãos Que fizeram parte Dessa grande obra Ganhando centenas de almas Para o Reino de Deus Que Deus possa abençoar vocês Parabéns Por esse lindo trabalho E neste momento Vamos conferir A festa de aniversário De seis anos Da congregação Da Iadã Na Djalma Batista Seja abençoado Através dessa matéria Uma noite de agradecimento Ao Senhor Por seis anos De vitória Aconteceu Na congregação Da Iadã Área 204 Localizada Na avenida Djalma Batista Zona Centro Sul De Manaus O casal De pastores Kelvi Márcia Monteiro Estão à frente Da igreja Desde o início De 2009 E este ano De 2015 As bênçãos Conquistadas São incontáveis Segundo o pastor Kelvi A igreja Tem avançado A cada dia E destacou Durante o culto O número De diáconos Diaconisas E liderança Da igreja Que tem crescido Constantemente Deus tem nos abençoado Cremos muito nisso E o Senhor A Ele A honra A glória E todo louvor E já Gestão da expectativa Como o Senhor falou Aqui no culto Ainda pouco De sete anos Sete anos E nós queremos Um tempo de excelência Para Deus Um tempo da glória De Deus Sobre nossas vidas Um marco Na vida espiritual Da igreja Nós queremos isso Esperamos Da melhor forma possível Em nome de Jesus Já começou O sétimo ano Estamos gratos Ao Senhor Que tem renovado As nossas forças Ao nosso pastor Que nos dá Essa cobertura Estamos aqui A serviço do rei Caminhando Por sete anos Como o pastor Kelvi falou Sete anos De excelência Fazendo a obra De Deus Deus abençoe Cada um de vocês E durante a comemoração Era notória A união desse povo Em cada apresentação Realizada Entre os convidados Da festa Estava o pastor Jônatas E pastora Ana Lúcia Câmara E também O prefeito De Manaus Arthur Vigílio Neto E sua esposa Primeira-dama Do município Gorete Garcia Pastor Kelvi Todos que congregam Nesta igreja Estão de parabéns Pelo sexto aniversário Os pastores Jônatas E Ana Lúcia Câmara Fizeram questão De participar Dos dois cultos Realizados Pela congregação No primeiro horário O pastor Jônatas Ministrou a palavra E no segundo culto A palavra ficou Por conta Da pastora Ana Lúcia E ao final da noite O reflexo Da unção ministrada Por esse casal Tão amado A presença De Deus No meio Desse povo Que desde 2009 Vem cumprindo O ídio de Jesus Na congregação Esse nome É um chino Para pregar O que aceitava Do Senhor Assim É uma alegria Podermos estar juntos Aqui na Djalma Batista Para celebrarmos A esposa A esposa dele Que nós chamamos Prefeita A doutora Goretti Que honraram O primeiro horário E só não ficaram No segundo Porque tinham Que ir para o aniversário De um bairro Aqui em Manaus Então a nossa gratidão A nossa gratidão A Deus Pela vida Do nosso prefeito Deus abençoe Parabéns Jônatas Câmara Presidente da IEADAM ISEADAM Esteve em viagem Ao Rio de Janeiro Para participar De algumas atividades No estado A primeira delas O Congresso Internacional De Missões 2015 Realizado pelo Ministério Flor de Lis Que comemorou Seus 10 anos De fundação Uma festa marcante Que aconteceu Na cidade do Cobo Sede do Ministério Localizado no município De São Gonçalo Rio de Janeiro Foram 10 dias De muita unção Poder Louvor E adoração Ao nome do Senhor A expansão Do mundo em crise Foi o tema Do Congresso Que teve como Preletores Alguns dos Renomados ministros Do Evangelho De nosso país No Congresso O pastor Jônatas Ministrou Uma palavra Baseada em Mateus capítulo 20 Que trata sobre A parábola Dos pagamentos Para assim Como os empresários Reúne os seus funcionários Para discutir Como ter sucesso Como ganhar O vendetor É isso que o Senhor Precisa despertar Pastores e igrejas Para tirar tempo Para conversar Com a igreja Liberança A como desenvolver O maior negócio Da face da terra Que é resgatar Almas Pastores de Satanás Para não É uma alegria É uma alegria Estar aqui No Rio de Janeiro Em São Gonçalo Aqui na Cidade do Fogo Juntamente com o pastor Anderson E a pastora Flor de Lis No décimo Congresso Internacional De missões Cujo tema É evangelizando O mundo em crise E hoje ter Ouvido A mensagem Da palavra de Deus De forma cantada Louvada E ministrada Pelo pastor Marco Feliciano Em Joel 2, 28 A 30 É maravilhoso Então que Deus Abençoe O pastor Anderson A pastora Flor de Lis Toda a equipe Aqui desse ministério Flor de Lis Maravilhoso Eu me tornei Adotei uma criança E com a igreja Vamos cooperar Para esse ministério Esse trabalho Tão bonito E maravilhoso Deus abençoe Todos nós Saímos daqui Impactados Pelo poder Do louvor E da palavra De Deus Também Deus abençoe Ainda no Rio de Janeiro O pastor Jonatas Câmara Participou de um culto Na Assembleia de Deus Missão Apostólica Da Fé AdMaf Que tem como presidente O apóstolo Jessé Maurício Que ministrou A palavra de Deus No encerramento Da campanha Meu Deus Não saiu Perdão Seu nome Falou Pelas línguas E meu nome Que farão A serpente Em meu nome O culto Teve um mover De Deus Sobrenatural E todos os participantes Foram impactados Na volta para casa O pastor Jonatas Recebeu em mãos Ainda no aeroporto Uma placa Comemorativa Da Igreja Assembleia de Deus West Church Mission Entregue pelo pastor João Neres E esposa Pelo reconhecimento Dos relevantes serviços E de agradecimento Pelo apoio Que a Igreja No Amazonas Deu no primeiro ano De existência Da West Church Mission Como sempre O nosso pastor Jonatas Câmara Sendo usado Na mão do Senhor Abençoando Não só a cidade de Manaus O estado do Amazonas Mas também Outros lugares Aqui da nossa nação Que Deus abençoe Nosso pastor E que o Senhor Continue te usando Poderosamente Por onde o Senhor Andar Em nome do Senhor Jesus E agora Vamos ser abençoados E ministrados Pela palavra de Deus Hoje com a nossa pastora Ana Lúcia Câmara Vai estar ministrando Uma palavra poderosa Que ela pregou aqui No Congresso De Mulheres Virtuosas Foi tremenda a mensagem Receba essa palavra E receba a sua vitória Em nome de Jesus Reinará um rei Com justiça E dominarão os príncipes Segundo o juízo E será aquele varão Como um esconderijo Contra o vento E como um refúgio Contra a tempestade E como ribeiros De águas Em lugares secos E como a sombra De uma grande rocha Em terra sedenta Existe então aqui Uma promessa Que haveria Que haverá Um rei Que vai transformar Toda uma situação De uma nação Que vai transformar Toda a situação De uma cidade E no lugar Da sequidão Vai trazer rios De alegria Para uma cidade Eu não vou ler Todo o texto Mas nós podemos perceber Que está apontando Para o reino De Cristo Que está apontando Para o reino De Jesus Que vai preencher O ideal Vai preencher O ideal divino Para uma nação Santa Então nós estamos Percebendo Que isso é uma Que é uma Profecia futura Para Israel Mas nós também Estamos percebendo Que os acontecimentos Estão muito parecidos E que somente O rei Jesus Pode dar Transformação Pode trazer mudança A nossa nação Quantos têm entendido Que a palavra de Deus Ela é Tanto para os tempos Passados Como ela se aplica Numa realidade Como a nossa Irmãos As coisas Estão muito Difíceis As faculdades As escolas Os ensinamentos Nós estamos Vendo o amor De muitos Cristãos Esfriarem Nós estamos Vendo Muitas pessoas Perdendo o foco Muitas pessoas Saindo do trilho De Deus Até mesmo Na casa De Deus Então é uma crise Social Então São coisas Loucas Neste mundo Que tem acontecido Mas eu tenho Uma notícia Para dizer Nós temos A resposta Para todas Essas situações Para todas As crises De todos os tempos Chama-se Jesus Cristo Senhor dos senhores Bata no seu coração Diga Eu tenho Eu tenho Jesus Então significa Que você É a resposta Então significa Que nós Somos a resposta Para essas Crises sociais Familiares Significa Que nós Precisamos Nos levantar Com postura No reino De Deus Como igreja Para adentrar Em todos os Aspectos Da sociedade Para levar Levar o reino De Deus Levarmos a pessoa Que vai poder Transformar A sequidão Em ribeiros De água Olha para quem Está no celular Dá um sorriso Como diz Meu esposo De orelha A orelha E diz Tudo depende De você Tudo depende De mim Tudo depende De nós Não é proibido Glorificar O nome do Senhor E a Bíblia Promete Que vai ter Um varão Como um esconderijo Contra o vento E esse chama-se Jesus O nosso reino Um varão Que vai ser Um refúgio Contra a tempestade Da nação A tempestade De nossas famílias A tempestade De nossas vidas E Jesus É aquele que vai Trazer Água limpa E pura No lugar Da sequidão No lugar onde Não tem mais paz No lugar onde Não tem mais alegria No lugar onde Não há mais resposta Jesus Jesus É a solução E ele vai vir Como uma sombra De uma grande rocha E eu achei interessante Que quando nós vamos Descendo O texto Nós percebemos Que existe Uma coisa engraçada Até eu achei interessante Está falando Está falando da nação Está falando De como as pessoas Estavam E dá um destaque Especial Às mulheres No versículo 8 Começa um conselho Dizendo que Quando Jesus Entra como rei Em nossas vidas Na vida De cada mulher Que está aqui As coisas Começam a mudar No versículo 8 Diz uma coisa interessante Mas o nobre Projeta coisas nobres Quem é nobre aqui? Cadê as princesas? Os príncipes? Você é nobre Porque você Faz parte de um reino Um reino que não tem fim O reino de Jesus O reino eterno O reino dos céus O reino daquele Que vive E viverá eternamente A nobreza é a sua cara Diz aí A nobreza é o seu rosto A nobreza é a tua pessoa Declara isso Meu irmão Toma Toma isso Posse Você tem cara De nobreza E diz que O nobre Projeta Coisa nobre E nós estamos Aqui projetando Coisa nobre Para a nossa cidade Nós estamos Aqui projetando Coisa nobre Para o estado Do Amazonas Os nossos Parlamentares Missionários Estão naqueles lugares Pisando Guerreando Projetando Coisa nobre Por isso Temos que apoiá-los Temos que entendê-los Porque essa é a vontade De Deus Levar ao reino E diz algo também Maravilhoso Que por essa nobreza Está em pé O que a palavra diz Significa que nós Que a nobreza faz com que a pessoa se mantenha erguida e firme É o que a palavra profética diz Quando a nobreza Nas nossas atitudes Pastor Avânia Quando a nobreza Nas nossos pensamentos Quando a sinceridade de Deus Quando nós representamos O reino de Deus Com sinceridade A nossa boca Fala do que Jesus fala As nossas ações São de acordo Com o que Jesus Age Estamos agindo Com nobreza E sabe que eu tenho Uma notícia boa Para nós Essa nobreza Ela me faz ficar de pé Essa nobreza Faz com que esses missionários Fiquem de pé E que leis Podem até passar Mas elas vão ter muita dificuldade Porque existe gente nobre Cheia do rei Jesus no coração E que vai guerrear Homens e mulheres Que vão colocar o pé Dizem aqui Não Porque aqui Existe nobreza Existe um homem Uma mulher nobre Que vai ficar de pé Porque a palavra de Deus Diz assim Quantos glorificam a Deus Por essa palavra profética Pega assim no ar E toma pra você Nobreza 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 A igreja é nobre Que linda mensagem Ministrada pela nossa pastora Ana Lúcia Câmara No congresso de mulheres Mensagem do trono de Deus Que com certeza tocou seu coração Abençoa a sua família Abençoa a sua vida Nós chegamos No final de mais um programa Voz da Assembleia de Deus Queremos agradecer a sua audiência A sua companhia E queremos mandar um abraço especial Ao nosso titular do programa Que é o pastor Samuel Câmara O pastor presidente da igreja mãe Em Belém do Pará Até o próximo programa Deus te abençoe E fique na paz Do Senhor Jesus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim CIDADE NO BRASIL COMPARO 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 PECE COMPARO